Música Outra reú a precisa da burocracia, o de atraem de estorcer a tu investe. Vice-primeiro-ministro, ministro do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino e a Ámbito de Atribuição e Licenciamento para a Atividade Mineiro Metálico, o líder da autora de Sira e Arrayoa, atuada a burocracia no neve a atraem de investidores Sira, atuando o investimento em seu custo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL